Essa iniciativa do Itamaraty de promover os diálogos, ela é super importante, porque a história dos países da América do Sul, ela foi sempre feita com base num eixo, que era o eixo dos Estados Unidos. Então, tanto a política interna dos países, quanto a política externa, giravam em torno de um único eixo. Nós temos agora uma grande novidade, por causa da internet, por causa também da eleição do ex-presidente Hugo Chávez, que é a discussão da América Latina com as suas sociedades. Então, hoje, a política externa não é feita apenas com as cúpulas e os governos, mas ela é feita também, ou talvez até principalmente, pelas sociedades dos nossos países. Entre as cúpulas e a sociedade existe a imprensa, a mídia, como mediação. A política externa hoje é feita muito, muito, muito também com a mídia e a imprensa.